Música Saudação a você, meu amigo, minha amiga, que aqui neste momento sintoniza-se conosco para ouvir a Palavra de Deus. Paz e bênção a você, peço licença para entrar onde você está e junto contigo meditar a Palavra de Deus, Palavra de Vida, Palavra de Luz para iluminar o teu coração. O Evangelho de hoje é de Marcos capítulo 1 de 40 a 45. Naquele tempo um leproso aproximou-se de Jesus suplicando de joelhos, Se queres, tenho o poder de me purificar. Irado, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fique purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele ficou purificado. E ameaçando-o severamente, Jesus logo mandou embora, Dizendo-lhe, não conte nada para ninguém, Mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação O que Moisés ordenou como prova para eles. Ele, porém, tendo saído daí, começou a proclamar com insistência E a divulgar a notícia, Tanto que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Palavra da salvação Que a proclamação destas palavras do Evangelho Perdoe nossos pecados, maldades E nos restitua à luz de Deus, a sua graça. Queridos irmãos, Consideremos que no tempo de Jesus A lepra era uma condenação à morte Porque a pessoa estava separada da sociedade Ela não podia conviver com os outros Porque tinha essa doença Que era transmissível E não tinha cura Além da doença física A pessoa sofria discriminação Jesus diz ao que foi curado Não conte para ninguém Jesus não queria ser confundido com o Messias político Que fosse expulsar os romanos da Galileia Que fosse da Judéia também Que fosse um Messias guerreiro Vingador dos maus Jesus, ele apela à nossa adesão do coração O leproso fala de Jesus De seu modo com suas falhas Jesus o proibiu Mas ele fala Porque a curiosidade das pessoas Era grande Era grande E ele também queria Louvar, agradecer O que tinha acontecido com ele Apesar das suas falhas Ele louva e anuncia O que Jesus fez para ele E esse Evangelho pergunta E como nós anunciamos Jesus A partir de nossa vida Seria o melhor Como fez esse homem Que foi curado E anuncia Jesus A partir de uma experiência Que ele teve Com Jesus Que o curou Que assim seja também para nós Porque hoje As pessoas acreditam Muito mais no testemunho Do que nas palavras Querido amigo Amiga Irmão Irmã Que a paz de Deus Esteja no seu coração E que você possa Caminhar sempre com ele Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fique em paz Fique com Deus Fique abençoado E tenha uma semana Também abençoada Fique abençoada